Sejam bem-vindos ao canal Mesma Língua. Tudo bem com vocês aí? Espero que sim. Vamos lá. O termo de hoje é o termo grato, que deve sempre concordar com aquela pessoa que diz. Por exemplo, uma mulher diz, uma mulher diz, eu estou grata. Ela se sente grata. Olha o fator aí de concordância. O homem diz o quê? Eu estou grato. E o que é uma pessoa grata? Uma pessoa grata é uma pessoa bem-vinda, uma pessoa agradável. Aliás, existe também este termo na nossa língua. Sempre perguntam o seguinte, ah, o termo bem-vindo, a palavra bem-vindo, deve sempre fazer o uso de hífen, né? Sim, em relação às boas-vindas, sim, o hífen deve existir, esse sinal deve sempre aparecer. Uma pessoa bem-aceita, bem-aceito também, formando um adjetivo, deve fazer o uso de hífen, sim, é verdade. Então, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos, bem-aceita. Isso é um termo que faz o uso de hífen. Agora, significando o quê? Isso, significando uma pessoa agradável, certo? E aí existe uma expressão muito comum na imprensa, uma expressão muito comum na mídia, que é a expressão persona non grata. Quer dizer, o que quer dizer? Que alguém não bem-aceito, quer dizer, uma pessoa que não é bem-vinda, olha só a expressão grata de cá. Então, uma pessoa que não é bem-vinda, que não é bem-aceita, é uma persona non grata. Perfeito? Então, a relação que nós temos aqui é uma relação direta com o ser agradável, e de cá a expressão toda, persona non grata, é uma pessoa que não é agradável. Uma persona grata, aí sim, é uma pessoa agradável. Non grata, não agradável. Não é bem-vinda, não é bem-aceita. Curtiu? Clique em curtir se você curtiu. Ative as notificações. Eu estou também no Instagram, arroba Diogo Arraes, e aqui sempre no canal. Mesma Língua. Tchau!